Eu acho que o governo tem que ter uma proposta de reformas que já está anunciando, mas que rapidamente precisa mandar para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, precisa de uma vez por todas dar uma resposta com relação à tramitação da CPMF e à tramitação de outras matérias que o governo considera fundamentais.